Esse é um momento atípico que a política brasileira está vivendo. Nós estávamos vindo numa sequência de compromissos feitos pelo governo, mas, sobretudo, desenhados por esse parlamento brasileiro, colocando na Constituição Federal o compromisso com o teto de gastos, um pacto pela responsabilidade fiscal. O que nós estamos observando nesse momento não é apenas uma PEC de transição. A Emenda Constitucional 32, de 2022, não trata apenas de uma proposta de emenda de transição. Eu diria que ela propõe um novo pacto de transição da responsabilidade fiscal, do compromisso com o teto de gastos, para um novo ambiente totalmente descompromissado com aquilo que o parlamento desenhou, com aquilo que a política concebeu como sendo um caminho sem volta para o Brasil não experimentar aquilo que nós experimentamos no passado. É bem verdade que a cassação de Dilma Rousseff se deu pelas pedaladas, sim, por crime, por atentar contra a administração pública e a previsão constitucional atentar contra os princípios da administração pública e seja crime de responsabilidade. Tudo isso. Mas o que se ensejou formalmente foram as pedaladas. Mas qual foi o ingrediente da política? O que fez realmente eclodir dentro do parlamento o processo de impeachment? O total descontrole com relação aos gastos? A falta de compromisso com essa pauta que deu ao Brasil depois, numa transição do governo Temer e na sequência do atual governo, o equilíbrio dos gastos? Onde é que estava a inflação lá no final daquele processo que levou ao impeachment? Em que patamar estava? Como é que estava a taxa Selic naquela época? Então, não é apenas o que leva um governante a um episódio trágico, porque não há processo de impeachment que seja simplesmente um acontecimento normal da política. Não é normal impeachmentar alguém. Mas o que leva ao impeachment de um agente político não são apenas aqueles dados formais que estão no processo. É um ambiente da política, da geopolítica, da economia. E qual era o cenário que os brasileiros tinham naquele momento? De total descontrole, corrupção ao extremo, descontrole de gastos de outros. Deu no que deu. E agora o que está se propondo, deputado, é mais do que uma proposta de transição para garantir o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família. É mais do que isso. Está se dando aqui um passe livre. Um passe livre. E vou além. Excepcionalizando situações do teto de gastos, estendendo a DRU, a desvinculação de receitas da União, novamente, dentro desse mesmo caminho e, para mim, a pior de todas elas, dentro dessa proposta. É você retirar do texto constitucional que exige-se coro qualificado para você modificar a chamada regra de ouro, para submetê-la a uma legislação complementar. Aqui está, aqui está o grande golpe contra aquilo que nós fizemos no parlamento. Para os que estão do lado de lá, é o pulo do gato. Respeitosamente, vivemos, na atual quadra, um retrocesso jamais visto. Porque muita gente está de olho apenas nos números, embora assustadores inicialmente, ainda é hoje, depois da pequena redução. Mas o pior mal que estão fazendo aqui é simplesmente acabar com a regra do teto de gastos. E é isso que estão fazendo. Se não conseguem aprovar de forma direta o fim da regra por emenda constitucional, eles estão colocando de maneira camuflada o fim dessa regra que todos nós discutimos, votamos e aprovamos. O maior dano aqui não são 140 bilhões de reais, ou um pouco mais, um pouco menos, vai depender do plenário. Espero que não passe, porque é um exemplo de respeito, os que pensam diferente, mas a mim é um passo de desrespeito aos brasileiros, porque pensa-se que vai resolver um problema e vai criar um muito maior. Nós vamos ter, em razão dos efeitos desastrosos que derivarão dessa medida, milhões de brasileiros a mais lançados no bolsão da pobreza e da miséria, dependendo ainda mais desse pacote de medidas sociais. Porque é isso que nós vamos ter, um cenário de inflação galopante, desequilíbrio nas contas públicas e a consequência disso é mais gente na miséria, mais gente dependendo do Estado, mais gente dependendo desse programa. Eu sou absolutamente favorável que o Estado socorra quem mais precisa, mas do jeito certo, e não de maneira irresponsável. E não de maneira que você coloque mais gente em situação de dificuldade. O que nós estamos botando ali não é apenas garantir o orçamento de maneira excepcional para o Auxílio Brasil ou o Bolsa Família. O que está embutido dentro dessa proposta de emenda constitucional é muito mais grave. É simplesmente, às aversas, acabar com o teto de gastos, acabar com esse regime fiscal tão importante criado no Brasil nos últimos anos. Obrigado. 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 Obrigado.